Shopping Hotel Family, Feira Family, a loja que eu vou trazer hoje, fica nessa descida de rampa, por isso que eu tô explicando pra vocês o caminho, desce toda esta rampa, porque é um espaço bem complicado pra quem não conhece. No final da rampa, à sua direita, temos esta porta, e a loja que eu vou trazer pra vocês é aquela ali da esquina, que tem esse conjunto rosa, e eu sou a Giane, do canal Divano no Brás, no Instagram, no YouTube, vem comigo, que é sucesso! Espero que vocês estejam bem de saúde, Box 174 é a mesma loja que eu mostrei no início do vídeo, é que eles têm dois box no mesmo espaço. Começando por vestido de viscose lastex, que continua forte para o verão 2022, R$ 35,00, o mesmo valor do conjunto de linho, com crop de ambas as peças, tamanho único. E esse conjunto viscolinho, inspiração, marca famosa, R$ 45,00, também tamanho único. Fabricação própria, assim como a maioria dos lojistas deste espaço. Então, a dica que eu dou pra vocês, sacoleira, empreendedor, que quer iniciar o seu negócio, com peças baratinhas e ter aquele lucro, tem que conhecer, comercial shopping family, shopping da Jout, eles ficam praticamente no mesmo espaço. Segue o contato da Micho Modas, o WhatsApp, já vai lá no WhatsApp, enche de pedidos, vai no Instagram, começa a seguir, e vai nos comentários, marca o Divano no Brás. Vestidinho viscose, R$ 35,00 ou 3%, vestidinho preto, R$ 35,00, conjunto amarelo, R$ 45,00, e se você for levar o conjunto no atacado, ele sai por R$ 43,00 a partir de quatro peças. Olha só o vestidinho de viscose, forrado, isso que é interessante, todas as peças são forradas da Micho Modas. 3 por 100 ou 35, cada um, tamanho único, vai vestir até um 40, 42. Antenada na moda Micho Modas, está com as cores do verão, essas cores bem saturadas. O horário de funcionamento, das duas horas da madrugada, até no máximo 10 horas da manhã, hein? Então, já anota aí. E o verde vai reinar nesta temporada, eu quero saber de vocês, se vocês vão usar verde, se faz o seu estilo, porque tem que fazer o seu estilo, né? Olha só que lindo esse vestido de lastex, e lastex continua super em alta. E você, caiu de paraquedas no meu canal, gostou? Fez o seu estilo? Então, não saia sem deixar aquela curtida, sem deixar o seu comentário e sem se inscrever. Sou Jeane, trago dicas de lojas da região do Brás. Box 315 do início do vídeo, eu quero que vocês comentem pra mim se vocês já conheciam esse espaço. Se estão conhecendo através do meu canal, esse feedback é super importante. Se precisar de assessoria, chama o canal do Divano no Brás. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Vem, que é sucesso, tá na moda, tá no Brás.